Muito obrigada, senhor senador Ricardo Ferraço. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos membros dessa comissão, ao senhor muito especialmente, por me convocarem para essa sabatina, que eu sei que é muito importante para que, caso eu seja aprovada, possa me legitimar ao exercício do cargo de delegada do Brasil, junto à Associação Latino-Americana de Integração e ao Mercosul, indicação com a qual muito me honrou a excelentíssima senhora presidenta da República e o senhor, então, ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Quero agradecer também, especialmente, ao senador Luiz Henrique, relator com quem eu estive ontem, e agradecer pelo seu relatório e pela sua gentileza. Acredito que essa aqui é uma valiosa oportunidade que se me oferece de continuar... Pode falar um pouco mais próximo. Mais próximo. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. realizar naquela associação. E, em primeiro lugar, dizer que a integração política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina é um princípio constitucional inscrito no artigo 4º da nossa Constituição. Portanto, para o Ministério das Relações Exteriores, antes de ser também uma prioridade, é um compromisso que nós temos com esse princípio constitucional. E construímos a integração regional e nos orientamos pela busca de objetivos compartilhados com os nossos vizinhos, tais como democracia, paz, prosperidade, segurança, inclusão social, inovação e direitos, respeito aos direitos humanos. Então, o meu esforço nessa delegação será de dar continuidade a esse trabalho e, juntamente com a Secretaria de Estado, procurar caminhos inovadores para continuar fazendo essa integração, que é uma prioridade constitucional. A LAD, como nós costumamos chamar, foi criada pelo Tratado de Montevideo de 1980 e ali representa ganhos expressivos em termos de uma rede de acordos flexíveis, de mecanismos de acordos entre países com diferentes níveis de desenvolvimento. Seus principais objetivos são de promover o desenvolvimento econômico, social, harmônico e equilibrado da região. E seus princípios também são o pluralismo das políticas econômicas, a convergência progressiva de ações, a flexibilidade e a multiplicidade nas formas de consertação. A LAD é integrada por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A Nicarágua encontra-se neste momento em processo de adesão. E uma informação também que veio muito recentemente é que a China pediu para ser observador junto à LAD, o que para nós é muito importante. A China já participou de uma primeira reunião do Comitê de Representantes Permanentes e nós teremos com esse país, que é um parceiro muito importante nosso, oportunidade de poder aprofundar as nossas relações. E a LAD, mais do que um locus para a realização de negociações, presta assessoramento técnico, cooperação, facilitando por essa via o trabalho negociador dos Estados. Ou seja, compete aos Estados fazerem as negociações e mover esse trabalho da LAD. E a LAD oferece o amparo jurídico necessário que os acordos precisam para se legitimizar e para serem internalizados no ordenamento interno de cada país. Os acordos da LAD geram muito comércio, muito comércio mesmo. Em 2011, em plena crise econômica financeira internacional, o comércio intra-LAD alcançou o patamar de 153 bilhões de dólares, 22% acima dos 125 bilhões registrados em 2010. Esses números se tornam mais relevantes ainda quando se sabe que 73% das preferências intrazona já alcançaram o 100% de desgravação tarifária, ou seja, livre comércio, e 77% do valor intra-regional em 2010 foi realizado ao amparo desses acordos. O Brasil, com maior economia na LAD, é o que mais se beneficia desses acordos. Eu não desejaria cansar vossas excelências com tantos dados econômicos, de dados comerciais, tanto de trocas, mas eu tenho todos aqui e poderemos voltar ao assunto durante os debates. Mas seria interessante também ressaltar o ponto de vista qualitativo do comércio intra-LAD, que é de grande relevância para o Brasil, porque dentro desses acordos, a exportação que o maior registro temos são de produtos de maior valor agregado. As exportações totais do Brasil, em 2012, foram de 242,6 bilhões de dólares. A LAD representou 45 bilhões de dólares e, desse total, 123,7 bilhões foram exportações de manufaturados, 51% da total das exportações brasileiras, dos quais 39 bilhões foram para países membros da LAD. Então, isso dá uma dimensão da importância da qualidade do mercado latino-americano para o nosso setor de manufaturas e semifaturados. Nos acordos aladianos, se estabeleceu uma rede de acordos comerciais, entre os quais destaca-se o Acordo de Complementação Econômica nº 18, que regula os laços de comércio entre os Estados-partes do Tratado de Assumpção de 1991, o Mercosul. Ou seja, o Mercosul se insere dentro dos acordos da LAD. Sem a LAD, o Mercosul não existiria, existe dentro da LAD. Isso é muito importante, porque a LAD é um organismo muito discreto, ou seja, e talvez até pouco conhecido, mas, no fundo, no fundo, é dentro da LAD que a rede de acordos que o Brasil faz se estabelece, é dentro da LAD que esses acordos se ampliam. A LAD tem, inclusive, a prerrogativa de poder realizar acordos de livre comércio entre os países, excetuando-se da cláusula de nação mais favorecida da Organização Mundial do Comércio, porque ela pode realizar acordos de integração econômica entre países e blocos latino-americanos, num marco jurídico que é totalmente compatível com a Organização Mundial do Comércio, onde, pela cláusula de habilitação e o artigo 24 do GAT e pelos entendimentos que alcançaram e que se concluíram com o estabelecimento da OMC, os acordos celebrados no âmbito da LAD têm margem para fazer essas exceções. Isso não significa que seja absolutamente livre para fazer qualquer tipo de acordo, porque a cada ano esses acordos são revisados em Genebra, no Comitê de Negociações Regionais, de Acordos Regionais, e, então, nesse comitê se examina a compatibilidade dos acordos da LAD com o Mercosul. Ou seja, a LAD tem o seu foro e o seu marco jurídico para abrigar essa série de acordos e acordos futuros, ao contrário de outros entendimentos que nós vemos que estão proliferando neste momento por aí, que são parcerias, que são alianças, que são outros tipos que não têm um lastro jurídico onde se afirmar. Mas o nosso lastro jurídico na LAD é um lastro que tem a ver com aquilo que nós prezamos muito, que é o respeito ao sistema multilateral do comércio com regras bem estabelecidas. Eu tenho dados também que poderei fornecer oportunamente sobre o quanto os acordos na LAD avançaram, de modo a atingir praticamente os 90% de liberação comercial. Ou seja, temos dentro da LAD praticamente uma zona de livre comércio, pois temos com quase todos os países, menos com alguns, com a Colômbia e com o México, quase que 99%, 98%, 88%, 93% de liberação comercial de livres de tarifas. Obviamente que teremos que procurar modos mais inovadores de celebrar acordos, aprofundar a integração, uma vez que já estamos alcançando essa situação de livre comércio. Nesse sentido, a LAD também está buscando parcerias com outros organismos e um deles é com a FAO e com a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos, para facilitar e aumentar o comércio intrarregional de alimentos, na área de alimentos. E com a CEPAL e a Corporação Andina de Fomento, também a LAD estabeleceu um observatório da América Latina e da Ásia Pacífico, destinado ao debate acadêmico, inicialmente acadêmico, mas já houve um primeiro debate acadêmico e agora eles partiriam, esse observatório partiria para uma iniciativa no sentido de manter contatos não só com o setor acadêmico, mas o setor governamental e os setores privados de todos os países, de modo a ver de que forma o comércio entre a América Latina e Ásia Pacífico podem se entrelaçar de uma forma compatível com o multilateralismo. E também está voltado agora para uma iniciativa junto às pequenas e médias empresas, criando portais para que o setor de pequenas e médias empresas possam também ampliar sua atuação na região. Como eu já mencionei anteriormente, a China solicitou o status de observador junto à LAD. Isso, para nós, é realmente relevante, tendo em vista que, neste momento, é o nosso principal parceiro e, além disso, é bom ter na região um contato bem próximo com a China, uma vez que nós sabemos que, por um lado, a China tem introduzido suas exportações principalmente para a região e alguns estados brasileiros, inclusive, têm perdido competitividade em função das importações chinesas. E, nesse sentido, é bom ter a China conosco, perto da LAD, para poder, com ela, dialogar e tentar aprofundar outras medidas e, talvez, negociações mais inovadoras, mais próximas. Bom, e, conforme destacado pela Sra. Presidenta da República, por ocasião da posse do chanceler Luiz Alberto de Figueiredo Machado, a prioridade do governo brasileiro é a integração sul-americana. E, ao falar na integração sul-americana, obviamente, nos reportamos ao Mercosul, mas a integração sul-americana, como eu disse, também se reporta ao Tratado de Montevideo 80, onde nós estaremos procurando novos caminhos para essa nova fase de processo de integração, que inclua outras dimensões muito importantes, como a educação, a cooperação científica e tecnológica, a inovação, entre outros aspectos. O quadro normativo que dispomos na LAD confere essa oportunidade para poder avançar. Agora, então, eu passaria para o núcleo duro da integração da política externa, que é o Mercosul. O Mercosul não podemos, entende, embora muitas vezes criticado, e eu diria até que injustamente, não podemos deixar de valorizá-lo, porque ele tem representado para o Brasil, em termos de crescimento econômico, um valor que está acima das taxas de crescimento econômico do nosso comércio com outras regiões do mundo. Eu não vou me deter extensivamente sobre os dados do Mercosul, porque eles são conhecidos e poderia fornecer mais adiante, mas tem um produto interno bruto nominal de R$ 3,32 trilhões e, se fosse um país, ocuparia o lugar da quinta economia do mundo. A sua produção industrial também cresceu de forma significativa, é uma potência agrícola, é o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior exportador mundial de soja, o primeiro produtor e o segundo maior exportador de carne bovina, o quarto produtor mundial de vinho e o nono produtor mundial de arroz. Em termos de energia, com o ingresso da Venezuela, o Mercosul consolida-se como uma das principais potências energéticas do mundo. O bloco passa a ser detentor de 19, quase 20% das reservas provadas de petróleo do mundo, 3,1% das reservas de gás natural e 16% das reservas de gás recuperáveis de xisto. O petróleo, o Mercosul, é detentor da maior reserva de petróleo do mundo, com mais de 310 bilhões de barris de petróleo em reservas certificadas pela OPEP. Desse montante, a Venezuela concorre com uma reserva de 296 milhões de barris. A Venezuela detém 92,7% das reservas de petróleo do Mercosul. O Brasil tenderá a ampliar sua participação nas reservas de petróleo do bloco à medida que os trabalhos de certificação das reservas do pré-sal brasileiro progredam. Enfim, eu tenho vários outros dados que eu não quero realmente ultrapassar muito o meu tempo, mas eu tenho dados sobre intercâmbio comercial, sobre comércio industrial e, obviamente, que comprovam que o nosso comércio para produtos e bens industrializados e semi-manufaturados nas exportações para o bloco passou de 87% em 1990 para 92,8% em 2012. E, em 2012, o Mercosul foi responsável pela absorção de 20,3% do total de exportações de manufaturados. Então, senhor presidente, eu estou tentando ir mais rápido. Bom, eu não posso deixar de mencionar o momento grave e delicado, porque o Mercosul passou em 2012 e no início de 2013 com a questão da suspensão do Paraguai, assunto que agora finalmente foi resolvido com a posse do novo presidente do Paraguai. E, com relação aos novos membros, a Venezuela, mesmo assim, seria bom mencionar também que o Paraguai, ao ter sido suspenso, ele não foi... as suas relações comerciais do Mercosul com o Paraguai continuaram ocorrendo, não houve suspensão e, ao contrário, o Paraguai não deixou de receber todos os projetos e toda a verba e tudo que precisava para o desenvolvimento e andamento no Paraguai no contexto do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. Foram 19 projetos, são 19 projetos que estão em andamento. A Venezuela já adotou a nomenclatura comum do Mercosul, a fase inicial da nomenclatura, e já tomou as providências para adotar também a tarifa externa comum. Com o seu PIB de R$ 300 bilhões, a Venezuela deve trazer também um novo ímpeto para a integração, além de incrementar as contribuições do Mercosul e as contribuições do FOSEM. A agenda extra-regional do Mercosul também esteve um pouco parada ultimamente, em função também de todos esses problemas com o Paraguai, não havia condições de estabelecer prioridades entre os membros, isso sem falar da já conhecida dificuldade que alguns de nossos sócios estão tendo por problemas internos, mas que são, entendemos, conjunturais e que nos impediram de avançar um pouco nas negociações internas. No entanto, o Brasil tem o maior interesse e está dando uma prioridade muito forte às negociações do Mercosul com a União Europeia, atendendo aos pedidos também de todos os setores, industriais e agrícolas. Estabelecemos uma oferta ao Mercosul, que deverá ser examinada em breve pela CAMEX, e tentaremos conseguir formas alternativas de apresentar essa oferta dentro do Mercosul e de poder fazer os necessários arranjos com os nossos sócios, de modo a poder apresentar isso até o final do ano. Sr. Presidente, eu deixaria talvez um pouco mais de assunto para os debates, porque eu já vi que eu ultrapassei o meu tempo. Obrigado.